Música Dizendo isso assim com muita ênfase, porque de vez em quando a gente fica cansado de ouvir críticas de quem não entende como é que funciona o estado de Minas Gerais, de quem olha de longe, lá no gabinete com ar condicionado, ou lá de longe, lá em Brasília, ou no Rio de Janeiro, tem muita gente que fica dando palpite sobre Minas, lá do Rio de Janeiro, nós não. Nós estamos aqui com o pé no chão, junto com vocês, sofrendo as mesmas dificuldades, sonhando os mesmos sonhos, tendo as mesmas alegrias. Às vezes são poucas, mas são compartilhadas coletivamente entre nós. E hoje é um dia de alegria para nós, de poder atender aquilo que os municípios mais precisam, que é ter instrumentos para fazer um atendimento público, um serviço público de boa qualidade. Então, a nossa prioridade é essa. Que a nossa posição do nosso governo é, de fato, diferente de outros governos que apoiam esse tipo de ajuste fiscal que querem fazer no Brasil à custa do servidor público e da prestação de serviços públicos. Isso nós não vamos fazer. Podemos passar aberto, ter dificuldades, estamos tendo muitas, mas nós sempre contamos com a compreensão dos nossos parceiros, das prefeituras, dos deputados e dos servidores, para garantir que o serviço público não seja interrompido. É por isso que no meio dessa crise imensa que o Brasil está atravessando, crise política, crise econômica, crise financeira, crise institucional, Minas Gerais continua funcionando. Os postos de saúde funcionam, as escolas, a polícia está cumprindo o seu dever, as coisas continuam funcionando. Alguém pode dizer, bom, mas isso é obrigação do Estado, tem que funcionar mesmo? Eu também acho. Mas vá no Rio de Janeiro para ver se está funcionando. Vá no Rio Grande do Sul para ver se está funcionando. Vá no Espírito Santo para ver se está funcionando. Não está. São Estados que o serviço público entrou em colapso. E o posto de saúde fecha, porque o governo não consegue pagar os servidores, ou porque não tem remédio, a polícia não vai para a rua, porque não tem gasolina para pôr no carro, e assim sucessivamente. E isso vai piorar, vai piorar, se nós embarcarmos no modelo de ajuste, que corta o gasto público e, obviamente, prejudica a prestação de serviço público. Nós não vamos fazer isso. Então, com dificuldade, mas com muita serenidade, com muita harmonia entre o poder legislativo e o poder executivo, e o poder judiciário também, que tem o mesmo entendimento que nós, nós vamos conduzindo Minas Gerais serenamente nessa trilha, olhando para o futuro, sem jogar pedra no passado, mas corrigindo os erros, aonde for preciso, aonde for necessário. No estado com esse desenho, nós não conseguimos ter um sistema de saúde que funcione bem se nós não tivermos veículos para transportar os pacientes, porque é impossível ter um hospital de grande porte, numa cidade de 5 mil habitantes, 6 mil, 7 mil habitantes, se só tem um atendimento básico. Quando a pessoa precisa, ela tem que ser transportada para uma cidade maior.